Música Programa Foco na 98ª Bijóias E aqui do meu lado se encontra o Mago da Criação Ele que é o top dessa feira É a pessoa, assim, celebridade super esperada nessa feira Valério Araújo Meu irmão, gratidão pela sua entrevista aqui Eu queria que você me falasse um pouquinho de você Fica me comprometendo, né? Não sou isso não Ou se quiser não, o Google descobre Acho super importantíssima, né? Porque acho que a gente tem que explorar cada vez mais Os nossos designs Porque o Brasil é muito rico de mão de obra De matéria-prima e de designs Com vários segmentos Os acessórios na roupa, nos calçados, nas bolsas Eu não poderia deixar de prestigiar Organizado por dona Fátima Que é incrível, eu conheço há muito tempo E a convite da Laves Que eu uso, sou representante da marca Sou muito amigo pessoal Da atriz, que é criadora E proprietária da marca Laves Inclusive, gente, olha que riqueza esse colar que ele está usando Olha só que coisa mais linda, gente É uma coleção quase vintage Porque já faz, acho que sete anos que eu tenho esse colar Como eu sou do preto Eu tenho vários coloridos Mas hoje, como eu apostei no preto Coloquei um colar preto também Acabei de chegar de Paris com a Laves também Que é essa feira também de Paris A atriz você sempre faz Dois meses atrás ela me convidou Estive presença na Semana de Moda Para prestigiar Para comparecer E estar junto com a Laves na marca Nessa feira, né? E hoje aqui também Ela chegou dois dias antes Montou, está aqui E no dia seguinte já voltou para Miami Porque ela morre em Miami E ela respeita tanto E adora tanto participar dessa feira Que ela vem de Miami Só participar dessa feira Alguns anos já, né? Que ela participa aqui Você também é um convite Estar aqui falando do meu trabalho Valério, me fala qual que é a tendência Deste ano Dessa bijóias aqui E se realmente tem assim Aquela joia que te chama mais atenção Tem muita coisa boa aqui, né? Porque tem muitos materiais É bem eclética a feira Tanto de materiais como de designs Então eu vi várias coisas aqui Sou suspeito, né? Porque eu sou cúmplice da Laves Mas eu vi coisas de resina incrível Vi peças de couro Vi acessórios Vi muita coisa legal Então, assim, eu não posso me comprometer E falar de uma Porque realmente é muito confuso Até na hora de escolher Pela qualidade E pelos designs Que aqui estão presentes Mas vale a pena visitar A feira fica até amanhã, né? Isso, até amanhã Não podia deixar de vir Mas realmente Quem não teve oportunidade De ver nessa Neste agora Sempre vai ter Valério Pra gente finalizar Quem quiser entrar em contato com você Adquirir as suas obras Tá te visitando Como é que faz? Então, visita o meu Instagram Valério Araújo com W Ou fica de olho no Instagram São Paulo Fashion Week O qual eu participo A próxima edição é 24 a 28 de maio Ou quem quiser ver depois Se não teve a oportunidade De ir pessoalmente Prestigiar o evento Meu desfile está no São Paulo Fashion Week Ou no meu pessoal Que é Valério Araújo Com W Quer aproveitar e deixar um recadinho? Até agora eu que te perguntei as coisas Quer aproveitar essa deixa E deixar um recadinho? Uma mensagem? Eu falei tudo Falei demais Pessoal Tudo bem Obrigado Valério Araújo Aqui na 98ª Bijóia de São Paulo Com o programa Foco Tchau, tchau Obrigado Tchau